olá pessoal bem vindos mais no ex vou fazer aqui um joguinho né o pessoal chamava de pregobol jogo de prego vou fazer ele aqui o pessoal utilizar uma tábua fazer aqui eu tenho uns forro aqui de pvc não tem nenhuma função madeirado aqui no caso eu já cortei aqui vou mostrar como eu fazer vou emendar no caso não é comentar um forro no outro ok mas é preciso passar cola pessoal mostrando só demonstração aqui ok agora com o próprio rodar fogo fazer as laterais aí vou colocar aqui o roda forro para fazer as laterais lado de cá mesma coisa mesma coisa utilizar também o roda forro aqui é detalhe essa parte que eu vou passar cola ok estou fazendo demonstração aqui também vou colocar vou fazer a quadrilha aqui vou colocar o roda forro aqui e lá também no fundo coloca roda forro ok vou fazer aqui a a trave aqui cortar fazer atrás fazer a marcação né botar meio campo grande área etc agora no lugar dos pregos que o pessoal chama de pregobol não jogo de prego e vou colocar esses tubinhos aqui é que só é de uma bombina uma bombina de máquina né que vem um papel tudo aí sobre esses tubinhos eu vou colocar tubinhos no lugar dos jogadores ok no lugar dos pregos simulando jogadores vou colocar esses tubinhos a diferença que eu vou não vou colocar inteiro eu vou cortar aqui eu faço dois dois jogadores ok e no lugar da moeda que geralmente o pregobol era com a moeda não vou colocar uma moeda que é uma das vezes é doer os dedos eu vou colocar é um botão aí pessoal vê como ficou já fiz a colagem ok coloquei o roda forro fiz a colagem aqui passei adesivo plástico aqui para dar uma melhor fixação é então e a bola vai ser isso aqui pessoal vai ser um botão vai ser esse botão mesmo ok ali eu vou ainda vou botar o goleiro ali ó ok eu vou pegar um cone desse botão um goleiro aqui tá ali tem espaços frente para passar o mas o goleiro vai ser colado viu pessoal fazer só um teste aqui olha lá foi gol foi gol entendeu ainda vou fazer a marcação aqui do do campo botar a grande área né grande círculo meia lua etc e vou colocar os fones que são jogadores eu vou colocar os fones fones vão ser colados tudo ok então já passei essa etapa agora a próxima etapa fazer a marcação tudo e colar os fones e lembrando eu vou personalizar os fones é vai ser flamengo e e vasco o botar vermelho preto e branco e preto beleza tá aqui a minha mão até sujou aqui porque essa a o o hidroco atômico no caso piloto atômico solta muita tinta ok vai fazer a marcação para me passar a máquina valeu aí pessoal como ficou né já fiz as marcações botei o grande círculo a meia lua a pequena área grande área marcado o pênalti tudo já fiz as marcações vou agora colocar os jogadores a princípio que aconteceria eu ia colocar esse cone aqui para fazer os jogadores ok só que ele é complicado para pintar ele aqui não tem uma tinta específica no caso uma tinta sintética tinta tinta óleo né então eu vou vou mudar esses cones que ficar bem interessante vou botar os tarugos que ele é mais fácil para mim personalizar os jogadores é pintar os tarugos aqui né ou vai ser o vasco preto e o branco e o vermelho preto que o flamengo é mais fácil de pintar os tarugos do que pintar isso aqui que foi mais complicado apesar que com esses cones ficar bem interessante então vou botar no lugar dos cones ok vou botar os tarugos aí vou pintar os tarugos tudo é quando está o estiver tudo pintado eu mostro jogadores como é que ficou entendeu eu mostro para vocês aqui eu também vou ver se eu passo a etapa aqui é é no caso colando os jogadores ouvir os posicionamentos onde é que ficar cada jogador ok então valeu aí pessoal como ficou já já pintei os jogadores né eu fiz tarugo mostrar aqui bem de perto tá aí botei o flamengo e vasco tá aí os jogadores eu fiz com o tarugo pintei eles com tinta para papel e passei adesivo plástico no caso passei adesivo plástico para fixar não sei se ele vai suportar as pancadas da bola que não casa esse botão aqui lembrando que os bonecos estão posicionados na mesma direção ok não tem aqui é malandragem nem sacanagem por exemplo esse aqui no caso aqui na lateral você pode ver que ele tá aqui agora eu botei ao contrário aqui o do vasco está aqui e o do flamengo está nesse posicionamento ok tema que é aqui na direção marca do pênalti lá também tem outro vasco ok lá na linha de fundo aqui também tem outro na linha de fundo tem aqui na na linha da grande área tem outro aqui também a diferença que eu vou revertir agora o posicionamento do dos jogadores é o mesmo ok não tem nada de de aqui por exemplo esse aqui também o campo o de cá também na mesma direção e esse e esse aqui ok tá tudo certinho tudo medido botei até umas medidas aqui para ficar tudo certo tá aí é pessoal chama de pregobol né futebol de prego e daqui eu não sei nem como eu devo chamar botar futebol com tarugos e ficou parecendo também um campo de o futebol só sai tinha uma quadra de futebol de salão aqui porque a a cor do do forro madeirado né não é verde igual o campo aí ficou interessante ficou diferente ficou até bacana e bonito tá aí flamengo e e vasco da grama cubo de regatas do flamengo e o cubo de regatas e vasco da grama eu tenho duas opções de bola tem essa bola que é o botão maior e essa aqui eu tirei de uma bombina aqui também tem em duas opções de bola olha pessoal tô ficando por aqui não se esqueça se inscreva no canal ok ative o sininho para receber as notificações vídeos deixe seu like deixe seu gostei quando sai um vídeo novo né ativa o sino que quando sai um vídeo novo você recebe minha mão valeu um abraço vim com Deus tô ficando por aqui e aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?